Project Cars Go chega ao fim da sua história, apenas oito meses do seu lançamento. A previsão é que tudo se encerre de vez no dia 30 de novembro. É sobre isso que vamos conversar aqui hoje. Fala aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje irei dar minha opinião e pontuar onde foram as falhas das LightMed Studios para que este jogo não tivesse alcançado sucesso. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar este vídeo com seus amigos para que todos estejam antenados no mundo dos jogos de corrida. Para explicar o fracasso do Project Cars Go, é necessário falar resumidamente da sua história. Project Cars sempre foi considerado um jogo onde a simulação era prioridade. Community Assisted Racing Simulator é o significado da sigla Cars, em português algo como simulador de corrida com auxílio da comunidade. O projeto foi realizado com uma soma total de 5 milhões de dólares. O financiamento para o jogo foi levantado pela comunidade e pelos próprios desenvolvedores, sem o auxílio financeiro de uma empresa tradicional. Por meio da compra de PECs, os jogadores puderam contribuir para o desenvolvimento, incluindo criação de conteúdo, controle de qualidade e mídia de marketing. Os membros ganharam vantagens especiais dependendo do PEC adquirido e também receberam uma parte dos lucros das vendas do jogo gerados nos três primeiros anos após o lançamento, como compensação pelo investimento. Eles foram pagos trimestralmente. Parece enredo de filme, não é mesmo? Mas é real e deu muito certo. O jogo era excelente e atraiu fãs ao redor do mundo. Sua jogabilidade simulada acertou em cheio um nicho de mercado, principalmente nos consoles. Suas duas primeiras versões foram muito bem recebidas pelo público. Em 2019, começaram as mudanças na franquia. A Codemasters anunciou a compra da Slightly Mad Studios, que era a empresa original desenvolvedora da franquia, e em 2001, a EA comprou a Codemasters. O fruto da aquisição da Codemasters foi o Project Cars 3, em 2020, onde teve uma recepção muito ruim, desde os teasers. O jogo havia abandonado a simulação para viver o arcade. Toda a fanbase adquirida no passado não aprovou, e o jogo não vendeu quase nada. Os servidores estão vazios há tempos. Seguindo a linha da nova estratégia arcade, somada a uma ideia de inserir a série no mundo mobile, surgiu em março de 2021 o Project Cars Go, e durou muito pouco. Depois de mostrar rapidamente para vocês a linha do tempo da franquia, não é tão difícil ver que foram diversos erros estratégicos. Depois de anos construindo uma fanbase para jogos de simulação, trocar radicalmente o estilo acabou sendo um tiro no pé. A imposição de um novo modelo voltado para um público maior, com jogabilidade mais simples, foi um fracasso. O jogo ficou sem identidade, e os nomes Project Cars 3 e Project Cars Go acabaram sendo ofensivos para os fãs. Fazendo um paralelo, imagina se amanhã é anunciado um novo Need for Speed nos moldes do iRacing, ou um Gran Turismo no padrão do Real Racing. Certamente o resultado seria o mesmo do Project Cars. A mensagem aqui é bem clara. Ou a franquia retorna às raízes, ou afundará para sempre. É necessário respeito aos consumidores. Eles é que determinam o que agrada ou não. A imposição pode sair pela culatra. Espero muito que o Project Cars volte à era de ouro, na nova geração, com mais conteúdo e simulação refinada. Vamos torcer para que isso aconteça. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem o vídeo com seus amigos. Isso vai fazer com que mais pessoas possam conhecer o meu trabalho e se interarem no mundo do automobilismo virtual. Forte abraço a todos!